Bem vindos galera interessante para mais um vídeo e antes de mais nada vai dando logo uma voadeira no like aí devido a milhões de canais YouTube está deixando de mandar as notificações seu like corrige esse erro do YouTube quem não é inscrito já dá uma martelada aí e não esqueçam de comentar e compartilhar os vídeos agora aquela pergunta de sempre estão todos preparados Páscoa macabra alimentos consagrados a ídolos para começar vou dar uma notícia que muitos irão ficar tristes e outros até me criticar mas a verdade é limpa e clara dar receber ou comer ovos de Páscoa é pecado grave mas porque alguns podem perguntar vamos ler a Bíblia pois apóstolo de Cristo inspirado pelo Espírito Santo deu a seguinte ordem na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo nenhum senão estas coisas necessárias que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da fornicação das quais coisas bem fazeis se vos guardardes bem vos vá aqui vamos destacar apenas essa parte que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos ou seja não podemos comer nada que é sacrificado ou consagrado a um ídolo ou Deus pagão mas onde é que isso se encaixa na Páscoa vamos ver a origem da Páscoa muito antes de ser considerada a festa da ressurreição de Cristo a Páscoa anunciava o fim do inverno e a chegada da primavera isto muito antes de ser considerada uma das principais festas da cristandade a palavra Páscoa do hebreu Pesad em grego Pásca e latim Pash significa passagem uma transição anunciada pelo equinócio da primavera ou vernal que no hemisfério norte ocorre a 20 ou 21 de março e no sul em 22 ou 23 de setembro a Páscoa judaica relembra a passagem de Moisés e o povo hebreu pelo mar vermelho segundo o calendário judaico a Páscoa precede a festa dos pães ázimos já a festa cristã da Páscoa tem origem na festa judaica mas tem um significado diferente enquanto para o judaísmo Pesad representa a libertação do povo de Israel no Egito no cristianismo a Páscoa representa a morte e ressurreição de Jesus que supostamente aconteceu na Pesad e de que a Páscoa judaica é considerada pré-figuração pois em ambos os casos se celebra uma libertação do povo de Deus para o povo israelita a liberdade da escravidão do Egito e para os cristãos a passagem do pecado para a vida mas se comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo então porque dos ovos e do coelho aí é que entra Satanás colocando seu dedo podre na história ele sempre acha uma brecha para entender o significado é necessário voltar para a idade média e lembrar dos antigos povos pagãos europeus que nesta época do ano homenageavam Ostera ou Esther em inglês e Aster que quer dizer Páscoa Ostera ou Ostara é a deusa da primavera que segura um ovo em sua mão e observa um coelho símbolo da fertilidade pulando alegremente em redor de seus pés descalços a deusa e o ovo que carrega são símbolos da chegada de uma nova vida Ostara equivale na mitologia grega a Persephone na mitologia romana a Ceres estes antigos povos pagãos comemoravam a chegada da primavera decorando ovos o próprio costume de decorá-los para dar de presente na Páscoa surgiu na Inglaterra no século X durante o reinado de Eduardo o qual tinha o hábito de banhar ovos em ouro e ofertá-los para seus amigos e aliados mas porque o ovo foi escolhido o ovo contém uma vida que representa o nascimento o renascimento a renovação e a criação cíclica os celtas gregos egípcios fenícios chineses e muitas outras civilizações acreditavam que o mundo havia nascido de um ovo na maioria das tradições este ovo cósmico aparece depois de um período de caos na Índia por exemplo acredita-se que uma gança de nome rança um espírito considerado sopro divino chocou o ovo cósmico na superfície das águas primordiais e daí dividido em duas partes o ovo deu origem ao céu e a terra simbolicamente é possível ver o céu como a parte mais leve do ovo a clara e a terra como a outra parte mais densa a gema o mito do ovo cósmico aparece também nas tradições chinesas antes do surgimento do mundo quando tudo ainda era caos o ovo semelhante ao de uma galinha se abriu e de seus elementos pesados surgiu a terra um e de sua parte leve e pura nasceu o céu yang daí de onde vem e yang que é outro símbolo satânico para os celtas o ovo cósmico é assimilado a um ovo de serpente para eles o ovo contém representação do universo a gema representa o globo terrestre a clara o firmamento e a atmosfera a casca equivale a esfera celeste e os astros mas por que também o coelho os coelhos não colocam ovos isto é um fato a tradição do coelho da páscoa foi trazido américa por imigrantes os alemãos em meados de 1700 o coelhinho visitava as crianças escondendo os ovos coloridos que eles teriam de encontrar na manhã de páscoa mas o certo mesmo é que a origem da imagem do coelho na páscoa está na fertilidade que os coelhos possuem geram grandes ninhadas assim os coelhos são vistos como símbolos de renovação e início de uma nova vida em união com o mito dos ovos de páscoa o coelho da páscoa representa a renovação de uma vida que trará boas novas e melhores dias segundo as tradições pagães o certo é que a páscoa de hoje está sendo uma festa pagã a deuses como ostera e o verdadeiro deus abomina tudo isso assim como natal festas juninas e outras os cristãos estão comemorando a satanás sem saber outra coisa que prova isso é que para se chegar a páscoa é preciso contar 40 dias que é a quaresma outra festa pagã e a contar da terça-feira de carnaval que é o aniversário de satanás na terra a festa da carne esses 40 dias 20 dias segundo os historiadores e pesquisadores veio de muito tempo atrás quando outro deus chamado tamuz que é filho de mirode com sua própria mãe semiramis tamuz assim como seu pai era caçador e foi morto por um javali ou seja um pouco do mato e sua mãe que era chamada deusa lua e rainha dos céus proibiu o povo de comer carne durante 40 dias por respeito a seu filho e todos quantos passassem em frente à cova de tamuz tinha que fazer o tê que é hoje representado no catolicismo como sinal da cruz outra enganação de satanás para o povo e marca com um tal ou seja com sinal da cruz um tê isso é tanto importante e senhora e bambini a farci bene e desenho da cronça fazer esse sinal da cruz Significa o T de Tamuz Então galera interessante Comer ovos de Páscoa ou até mesmo receber Você estará fazendo parte de uma tradição pagã Em adoração a outros deuses Que por trás deles está o diabo O mesmo acontece no Natal Onde fazem ceias para comemorar o nascimento de Jesus Mas na verdade é a comemoração de Nirode Um dos homens mais malignos que existiu na terra Jesus nasceu no dia 25 Não vamos ficar frustrados, decepcionados Nem dizer assim Ah, o Dalsides, o Padre Juarez e o Vibredo acabaram com o meu Natal Mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro Não nasceu no dia 25 de dezembro Agora o porquê dessa data do dia 25 de dezembro? Olha que interessante Nessa época que o Natal começa a ser celebrado A gente vê o cristianismo chegando em várias regiões pagãs E o que mais se celebrava nessas regiões pagãs Era justamente a grande festa aos astros E existia a grande festa ao Deus Sol Aliás, no dia 25 de dezembro havia uma festa chamada A festa do Sol Invictus Sol Invictus Aí o que a igreja muito sabiamente fez? Todas as pessoas falando Olha, nós celebramos o Sol, o Sol, o Deus Sol, o Deus Sol Aí a igreja chega e fala assim O verdadeiro Sol da nossa vida é Jesus Tem também as festas juninas Uma tradição que vem com muitas iguarias Muitas barracas vendendo canjicas Mingau de milho, pé de moleque, creme de galinha, etc Tudo consagrado a ídolos de gesso Comer alguma coisa ou fazer parte dessas festas É pecado grave diante de Deus Esse ensinamento e doutrina Foi dado aos apóstolos de Cristo Pelo Espírito Santo de Deus É isso aí galera interessante Já chegou minha hora de ir Voltarei no próximo vídeo Não esqueçam do like Para receber as notificações E de se inscreverem Divulguem esse vídeo Para que muitos saibam a verdade Por trás dessas festas Lá se voeu galera interessante Fiquem todos com Deus Valeu! 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 Valeu!